Boa noite a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, primeiramente pedindo humildemente para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo para mais amigos vascaínos e sejam membros do nosso canal. O vídeo da noite é um vídeo que a gente tem que aqui analisar o que acontece com o nosso clube, o nosso grande gigante clube de regatas Vasco da Gama, o nosso, o nosso Vasco, o nosso gigante da Folina. Que hoje, lamentavelmente, é a quarta força do futebol carioca. A quarta força. Você vê o Flamengo, com certeza em primeiro, o Fluminense em segundo e hoje aí o Botafogo sendo o terceiro. Botafogo, que hoje conquistou a Série B e o Botafogo subiu até com tranquilidade para a Série A. E o motivo da palavra do Botafogo é uma gestão que é onde o presidente, na mesma época que teve a eleição do Vasco, o Botafogo elegeu o seu presidente de forma estatutária e legítima no voto presencial do seu torcedor. E com isso, o Botafogo teve uma complicação no começo do campeonato carioca, mas no brasileiro conseguiu depois de demitir o técnico no começo da temporada, no começo do campeonato da Série B, trazer o Anderson Moreira e alguns jogadores, até jogadores desconhecidos, e montaram o time que fez o Botafogo subir. Isso se chama gestão, isso se chama uma política que hoje o Botafogo tem uma união dentro do clube. Mesmo o Botafogo, numa situação gravíssima também financeiramente, o Botafogo deve mais que o Vasco. Essa é a realidade, mas tem união na sua política e tem união na sua gestão. E hoje o Vasco, sendo a quarta força do futebol carioca, e agora aqui terminando aqui, o Fluminense vencendo sua partida também, estando aí, eu acho que se não me engano, em sexto lugar no campeonato, fazendo o campeonato pelo menos digno, ali ficando entre os seis primeiros, o Fluminense ano que vem deve estar disputando uma sul-americana. E o Vasco está nessa situação. Um clube largado, um clube abandonado por essa gestão. Golpista, a gente tem sempre que falar aqui, golpista. Um presidente fake que entrou da forma que entrou, perdendo uma eleição, rasgando o estatuto do clube e entrando aí, dessa forma como eles entraram, e simplesmente humilhando a instituição Vasco da Gama, e a todos os milhões de torcedores espalhados pelo mundo. É com muita tristeza que eu falo, hoje o Vasco é a quarta força do futebol carioca. A quarta força. É muito triste. E o Vasco vai se apequenando cada vez mais. Porque aonde o Vasco joga, joga com o time medianos para baixo, e consegue ainda perder partidas. E muitas partidas. A Série B foram 14. O Vasco teve um saldo negativo de gols sofridos na Série B. O Vasco está negativado. O Vasco tem mais gols sofridos que gols pró. O Vasco tem mais derrotas que vitórias numa Série B. Esse é um clube dessa gestão que, infelizmente, ainda está lá sob uma liminar, sob uma justiça que não é justiça, e que quem sofre é o torcedor vascaíno, é o torcedor Clube de Maltino, que chora. Essa desgraça que vem fazendo com o nosso clube todas, todas essas pessoas, toda essa galera aí, que todos sabem quem são, que estão aí realmente desgraçando com a instituição Vasco da Gama. Então, eu só peço a vocês continuarem nessa luta, nessa batalha. O nosso canal é um canal que fala a verdade nua e crua doa quem doer. Aqui a gente não passa pano, como muitos passam aí, que são também, muitos deles, culpados dessa merda que está hoje de alguns canais e de alguns jornalistas passarem pano para essa merda de gestão que está hoje no clube. Então, vamos lutar, galera. Vamos tentar se associar. Seja sócio estatutário do Vasco até dia 31, aonde tem a promoção, 31 de dezembro. Seja sócio estatutário. Assine a GE. Vamos convocar a GE e vamos tirar esses pilantras que estão dentro do Vasco e expulsá-los dentro do clube e tomar o Vasco, resgatar o Vasco para o verdadeiro dono do clube, o torcedor vascaíno. É isso que eu peço a vocês e o nosso canal vai estar aqui sempre brigando. E eu, como eu falei, o meu canal sempre vai estar aqui e só vai, a gente só vai dar paz quando esses caras saírem definitivamente de São Januário. E aí sim, meu canal está nessa missão e minha missão vai ser cumprida quando esses caras estiverem fora de São Januário. e aí meu canal estará aí com uma missão cumprida. A minha missão é tirar esses golpistas do Vasco da gama. Boa noite a todos, saudações, Clube de Maltinas, a todos vocês. Estamos juntos, vamos brigar, vamos lutar até o final porque o Vasco precisa de todos nós, precisa do torcedor Clube de Maltina engajado para, enfim, tentar resgatar o nosso clube desses vilões que estão aí acabando com a nossa instituição. Boa noite a todos, o casaco no coração de todos vocês. Valeu! Exatamente esperando o passe da pervadeira. Eu vou você aqui no Brasil eu quero para descer eu quero que eu quero viver de operários de receber esse que estou dando para tudo.